Fizeram A lua quando brilha, falo de amor De um lado desse chão, de cinco deu calor Na noite acordado, só então você É só obrigado, bem vivo, bem compado Sem ter o que fazer E tento sair dessa rotina Não quero não o corpo de mamãe Só quero o corpo de menina Pouco a pouco conquistar teu coração E tento sair dessa rotina Não quero não o corpo de mamãe Só quero o corpo de menina Não quero não o corpo de mamãe Não quero não o corpo de mamãe Não quero não o corpo de mamãe